E temos agora o Fighting Soccer, um jogo que já me deu vários problemas no passado, porque já tive este jogo versão que só carregava em 48k, versão que só carregava em 128k, portanto, pá, este não diz nem 48k nem 128k, portanto, é isso, não me faço ideia de em que modo é que isto carrega, portanto, vou tentar carregar isto com o modo USR0, para ficar a meio campo, se é que perceberam o trocadilho. Este jogo não é bom, pá, não é nada bom, apesar da capa ser gira, a lombada também está bem conseguida, e atrás temos, outra vez, gráficos do comodramia, será? Enfrenta 10 países no torneio de futebol, dribla, chuta, remata, passa e intercepta a bola. Será que conseguirás ganhar o torneio? Não, não conseguirás, porque eu nem sequer um jogo consigo ganhar neste jogo, portanto, nem sequer um desafiozinho. E estes gráficos são do Commodore Amiga ou do Atari ST, e nem sequer tem aqui indicação a dizer de onde é que são estes gráficos. Estão a ver como é que nós, antigamente, utilizadores de Spectrum, éramos enganados? Constantemente? Um gás pegava nisto, uou, grandes gráficos, meu, e eu vou comprar este jogo. Chegávamos a casa, ups, preto e branco. A vida dos jogos de futebol no Spectrum. Bora, vamos descobrir como é que este jogo funciona. Próximo dia. Buta sua própria prova realmente é muito boa para não conseguirás. Próximo dia. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dá para afintar o guarda-redes, dá para ir para um lado e depois ir para o outro. Este é oé dá confuso mesmo. Mesmo a Lisboa dá confuso mesmo. E como todo mundo anda sempre a bola à direita, não percebo. End of the match, ganhei. Continue, yes. É o space, não percebi. Então mas continua, então mas já acabou, porque é que continua? Bom. 2, 1 para mim. Como vocês veem o guarda-redes dele atira-se boia a vezes. Então dá para fazermos umas simulações. Sacana, eu devia ter travado ali de repente. Não, não conseguia dematar, não sei lá porquê. Fora para mim. Não estou conseguindo dematar. Oh, quase de fintava, meu sacana. Já, não sei o que aconteceu aqui, consigo mandar-me a fazer a rasteia, mas não consigo arrematar. Que jogo mais estranho. Muito sinceramente, que jogo mais estranho. Não! Oh, empataram. Fiquei triste. Sério. Quer dizer, eu aqui com este esforço todo, vou contra a baliza deles inúmeras vezes. E aleluia. Não estou conseguindo arrematar, mas não sei o que é que se passa. Bora, obrigado por me passares a bola. Aqui consigo, o fire funciona para lançar a bola. Mas quando estou a correr com a bola, não consigo arrematar. Às vezes dá, outras vezes não dá, mas o que é que aconteceu aqui? A tecla para arrematar deixou de funcionar porque eu aceitei continuar o jogo. E, ah, não consigo arrematar. Isto é mesmo para esquecer. Se é que eu só estou a marcar, infiltrando-me aqui na área e fintando o gajo ali. Porque, de resto, não estou a conseguir. Ganhei. End of the match. E foi só isto. Como vocês veem, este jogo em modo 48k é uma rascanhofe. Evitem. Evitem este jogo. Até à próxima.